Fala meus amigos, minhas amigas, que bom revê-los, né? Vamos a mais um vídeo do nosso canal, né? Depois aí de três semanas de muito tempo, enfim, estou aqui novamente e hoje vou falar do Campeonato Brasileiro especificamente do Flamengo, Flamengo imbatível, o Flamengo que vem fazendo uma campanha excelente, né? Que já vem de uma sequência de jogos com goleadas, o Flamengo sobrando, o Flamengo que veio de uma goleada em cima do Corinthians por 3x0 e o Flamengo sobra, né? O Flamengo sobra, vem fazendo boas campanhas no Campeonato Brasileiro na Libertadores, já vem ainda uma sequência de títulos e eu vou falar do Flamengo do Renato Gaúcho o que é que o Flamengo do Renato Gaúcho tem de diferente em relação às demais equipes do futebol brasileiro depois da nossa vinheta. Vamos lá! Pois bem, pessoal, hoje vamos falar do Flamengo do Renato Gaúcho que anda desbancando aí como o melhor time já há muito tempo, né? O Flamengo, aliás, já é há muito tempo o melhor time do país mas parece que agora com o Renato Gaúcho sob o comando da equipe rubro-negra o Flamengo vem deslanchando de vez e o Flamengo segue como o grande favorito a vencer as competições que está disputando como o Campeonato Brasileiro e a Libertadores e muitos costumam falar, discutir em relação a essa interessante campanha do Flamengo quais são os motivos que levam o Flamengo para essa campanha imbatível nas competições que o Flamengo está disputando e eu vou citar aqui alguns pontos que merecem ser discutidos sobre o Flamengo do Renato Gaúcho, né? E o primeiro deles é que o Renato Gaúcho encontrou o time do Flamengo jogando junto há dois anos o time do Flamengo joga junto há dois anos e praticamente não se desfez desde a saída do técnico português Jorge Jesus no início de 2020, né? O Jorge Jesus que fez um grande trabalho com o Flamengo foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro campeão da Supercopa do Brasil campeão estadual enfim, um trabalho formidável e o Renato pegou esse time do Flamengo jogando junto, né? já há um bom tempo, dois anos e o Flamengo do Everton Ribeiro, do Bruno Henrique do Diego Ribas, do Gabriel Barbosa, o Gabigol então é um elenco que joga junto já há muito tempo e acaba sendo uma vantagem em relação às outras equipes o segundo que eu acho um fator importantíssimo é a linguagem acessível do Renato Gaúcho o Renato Gaúcho ele não é conhecido como estudioso do futebol a gente sabe disso ele não tem essa preocupação de estudar esquemas táticos, estratégias ele é muito diferente dos técnicos teóricos o Renato Gaúcho ele não se comporta como um técnico que que se preocupa tanto com teorias ele é muito mais do batente ele é muito mais da prática e os jogadores eles têm essa identificação com o Renato Gaúcho por essa situação, essa é uma das situações a comunicação acessível a linguagem dele simples acaba absorvendo melhor o jogador do futebol brasileiro talvez essa linguagem um pouco mais formal uma linguagem que é muito do Guardiola de outros técnicos importantes seja mais acessível para os jogadores do futebol europeu mas para a realidade, para a cultura do futebol brasileiro o técnico do perfil do Renato Gaúcho ele se encaixa muito bem com essa linguagem dos jogadores brasileiros certo? o terceiro ponto que eu gostaria de afirmar aqui é a questão motivacional então a maioria das equipes que o Renato Gaúcho treinou tem essa característica motivacional o Renato é uma figura que motiva que cativa o jogador de futebol ele dá uma confiança a mais ao grupo isso a gente percebe nas equipes que ele treinou no Fluminense, no Vasco no próprio Grêmio onde ele passou seis anos onde ele teve a passagem mais vitoriosa da carreira então o Renato tem sim esse perfil motivacional de dar motivação a mais para os seus atletas no quarto fator é o jogador ex-atleta então quer queira ou não o Renato é um profissional que ele traz consigo o histórico de atleta isso conta muito ele tem essa experiência ele tem essa malemolência de passar para os jogadores a sua experiência como um atleta e principalmente com jogadores que são mais temperamentais até porque o próprio Renato Gaúcho foi conhecido como jogador temperamental então quando o Renato se depara com um jogador que tem um temperamento um pouco mais difícil as coisas acabam se tornando mais simples mais fáceis e eu gostaria também de encerrar desmistificando o fato que muitas pessoas acham que o Renato Gaúcho é um técnico que só pega times prontos que só pega times fortes é ah, isso é muito baba eu quero ver pegar um time que está lá embaixo o que não é verdade se você observar direito e se você tiver uma memória longa vai ver que o Vasco de 2006 era um fortíssimo candidato ao rebaixamento do Campeonato Brasileiro e o Renato ele tirou o leite de pedra o Renato ele conseguiu colocar o Vasco que estava ali na zona de rebaixamento estava para ser rebaixado em 2006 para a sexta colocação naquela época e quase por pouco o Vasco foi para a Libertadores de 2007 o time do Fluminense de 2008 que foi vice-campeão da Libertadores ele não começou como favorito ninguém poderia imaginar que o Fluminense chegaria a uma final da principal competição sul-americana e o Fluminense chegou não que o Fluminense fosse um time limitado o Fluminense já tinha jogadores ali naquela época importante mas não era considerado um time favorito você tinha ali naquela época o Boca do Riquelme você tinha o São Paulo do Adriano é então o Fluminense não era o favorito então pessoal foram essas considerações que eu quis fazer em relação a este trabalho esse trabalho interessante do Renato Gaúcho com com o comando seguindo o comando do Flamengo para o Campeonato Brasileiro Libertadores e outras competições espero que vocês tenham gostado da discussão comenta aí abaixo e vamos para o nosso próximo vídeo valeu pessoal um abraço e vamos para o nosso próximo vídeo